Olá! Hoje venho com uma dica super útil e muito rápida. São literalmente 4 segundos. Vocês sabiam que a Bimbi também desfia? Sejam muito bem-vindos ao ABC da Bimbi. Aqui desvendamos todos os segredos do melhor robô de cozinha do mundo. O almoço hoje foi frango de churrasco e não sei se vos acontece aí em casa, mas aqui sobram sempre os peitos. Claro que eu não dei de fora. Eu retiro todas as peles e os ossos que possam também haver de outras partes e vou desfiar tudo na Bimbi. A receita é muito simples. Vocês podem desfiar até 400 gramas de frango de cada vez. Então é só mesmo pôr os pedaços dentro da Bimbi e vamos durante 4 segundos, na inversa, desfiar este frango. E como é que se liga à inversa? Na roda da velocidade, vocês têm aqui a lâmina da Bimbi, clicam e a inversa é ativada. Agora vamos à velocidade 4. Portanto, 4 segundos, velocidade 4 inversa. E é só isto. Está perfeitamente desfiado, mas se não estivesse ainda ao vosso gosto, claro que podiam repetir as vezes que quisessem. Eu hoje desfiei o frango, mas podia perfeitamente ser pato, podia ser peru, podiam ser delícias no mar, ou até bacalhau ou outra carne cozinhada que vocês tenham em casa. E para que é que serve isto? Pergunto a vocês agora. Tenho imensas sugestões, seja para uma quiche, para uma salada, para uma massa, para uma lasanha, para uma bola, enfim, ideias não faltam. Reps, santos, o que vocês quiserem e gostarem, podem perfeitamente reinventar este peito de frango, assim também evitares o desperdício. Gostaram desta dica? Então não me percam os próximos vídeos, ativem as notificações e sejam os primeiros a saber, sempre que estreares um vídeo novo. Eu volto em breve com mais truques e dicas em ABCD. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho